Todo dia ao me levantar Já começo a pensar Pra onde vou? O que irei fazer? Que horas vou voltar? Todo dia a mesma história E a vida passa Sobre o ponteiro de um relógio Que não volta atrás Só ficando as lembranças Vida rotineira Vida passageira Aproveite a vida Só abenço a vida inteira Vida rotineira Vida passageira Aproveite a vida Todo dia ao me levantar Já começo a pensar Pra onde vou? Pra onde vou? O que irei fazer? Que horas vou voltar? Que horas vou voltar? Aproveite a vida Viva bem sua vida inteira Vida rotineira Vida passageira Vida passageira Vida passageira Vida passageira Vida passageira Aproveite a vida Aproveite a vida Aproveite a vida Viva bem sua vida inteira Vida rotineira Vida passageira Aproveite passageira Aproveite a vida Aproveite a vida Viva bem sua vida Aproveite a 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 vida